Os Braz acabam de chegar a Lisboa, em Portugal, para confirmar o novo treinador do Flamengo. Tô com informações quentíssimas, vou tá conversando aí com vocês. Vamos tá falando aí também sobre negócio fechado no Flamengo e várias outras notícias do Mengão sobre técnico, sobre patrocínio e várias outras notícias. Então assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo, fechou? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo. E cara, eu queria comentar uma situação aí com vocês, que é essa situação do Pedro, São Paulo, enfim. E que o Mauro acabou comentando e ironizou o São Paulo e simplesmente, cara, teceu um comentário que tinha que tecer sobre essa situação. E ele falou, vazam coisas bizarras. Hoje eu vi que o São Paulo está descartando o Pedro porque custaria 7 milhões de euros. Primeiro que não custaria isso. Ele custou 14 ao Flamengo. Essa liquidação não faz sentido. Segundo é que o São Paulo não tem dinheiro pra comprar o Rodinei, vai comprar o Pedro como? Ficam iludindo e enganando o torcedor. Tem torcedor otimista e que quer acreditar em tudo. Acha que o Papai Noel está chegando com o centroavante para o time dele na sacola. É exatamente isso, cara. Até essa época do ano, cara. Eu vou te contar um negócio. Eu tenho umas notícias, cara. Ah, porque outro dia eu estava aí. Não porque o Duílio, o presidente do Corinthians, né? O Duílio Monteiro Alves, procurou o Lewandowski para saber. Ele falou que o Lewandowski está no Bayern. Está ganhando euro. Está jogando a Champions League. É cada coisa. Ah, porque o Cavani. Sem o menor sentido que realmente, cara. Eu vou te contar uma parada, cara. Não porque descartou o Pedro, porque não tem 7 milhões de dinheiro. Não vale 7 milhões de dinheiro. Vale 14. Mas enfim, vamos lá, nação. Vamos estar comentando agora sobre patrocínio, né? Tem informação aí do Vene Casagrande falando sobre patrocinador. E ele fala o seguinte. Flamengo encaminhou a renovação de contrato com a ABC, que exibiu a marca no calção do time de maio a dezembro de 2021. Detalhes do novo contrato. Sai de 3 milhões, que a ABC pagou de maio a dezembro ao Flamengo, né? Nesse primeiro ano aí de parceria, para 10 milhões em dois anos. Ou seja, de 3 foi para 5. Por que 5, Pedrão? Porque é um contrato em dois anos. Um ano, sim, vai pagar 4.800 para o Flamengo. E no outro ano vai pagar 4.800.000 reais ao Flamengo no primeiro ano. E no segundo ano, a ABC vai pagar 5.200.000 reais. Totalizando os dois anos, 10 milhões de reais pelo contrato. Parcelados em 12 vezes, de 400.000 reais no primeiro ano. E no segundo ano, parcelado em 12 vezes, de 433.000 reais. Totalizando ao todo, um contrato aí de 10 milhões de reais em dois anos. Não significa isso que... Estou deixando bem mais chegadinho para você... Ah, vai ganhar 10 nesse, 10 no outro? Não. 4.801.000, 5.200.000 no outro. Parcelado durante os meses aí, como eu expliquei para vocês. Beleza? Entendido? Então vamos passar para o próximo assunto aí, nação. Informação também do Vene Casagrande. Sobre um jogador do Flamengo que deve estar partindo para o futebol português. Está aqui, ó. A Acadêmica OAF de Portugal negocia com o Flamengo a contratação do atacante Everton, do Sub-20. A ideia dos portugueses é ter um jovem de 19 anos, por empréstimo de um ano, com opção de compra. As conversas estão em andamento. Ou seja, mais uma jovem promessa das categorias de base do Flamengo, que sequer deve passar pelo time profissional, né? O que acontece de forma corriqueira no Brasil já deve desembarcar direto lá na Acadêmica OAF de Portugal. Ainda existe uma negociação. Não tem negociação sacramenta. Deixa eu mostrar para vocês o jogador aí, né? O Everton que está sendo negociado. É esse rapazinho aqui, né? Se você não sabe quem é e não acompanha a categoria. O Vasco é que, inclusive, ele está fazendo, né? Vamos lá, vamos para o próximo assunto. Vamos entrar na pauta de treinador, meu querido. Vamos falar sobre treinador, que é o que realmente importa. Pela manhã surgiram novas informações, quentíssimas de bastidores aí. Marcos Braz desembarcou em Portugal. Então vamos seguir o barco aí e vamos estar conversando sobre essa questão aí do técnico. Então segura a onda aí, já já tem Jorge Jesus também. O negócio é o seguinte. Informação do All Sports, do Júlio Gomes Filho, né? Que é irmão daquele Flávio Gomes lá, o Flavinho, né? Que era do Fox Sports, que não existe mais, né? O Fox Sports, a grade de programa esportivo da Fox não existe mais. Mas enfim, a informação é dele. Vou estar passando aí. Vamos lá. Sobre técnico do Flamengo. Ex-braço direito de José Mourinho, Rui Faria entra na alça de mira do Flamengo. O treinador foi procurado ontem pelo agente que está trabalhando com o rubro negro. O único trabalho dele foi ele como técnico do Al... Rapaz? Al do Raul. Do Raul, né? Do Catar, né? Um time do Catar. Vou mostrar pra vocês aqui. Ele foi uma espécie aí de auxiliar técnico de José Mourinho na equipe do Manchester United. O Rui Faria, que também é um técnico português. E cara, se o Flamengo tá pensando em investir nesse... Eu tô com medo, sabe por quê? Olha só. Na última vez que foram lá em Portugal, surgiu um monte de nome. Como eu falei pra... Não, porque é esse, porque é o Pedro Martins, porque é o Paulo... Bom de pau. Paulo Sul, Paulo Fonseca, Paulo pra cá, pra... E aí volta com o Domenech. Que não tinha experiência nenhuma. Aí surge o nome desse Rui Faria aí, que não tem experiência nenhuma. Aí recusa dali, recusa daqui e voltou com o Rui Faria. E aí? Só treinou um time do Catar. Aí eu vou ficar bolado. Ah, eu vou soltar o verbo aqui no canal, porque não existe uma situação dessa acontecer. Mas a informação tá aí. Tem que pegar a informação e passar pra vocês. Vamos agora direto ao ponto sobre a questão da agenda do Flamengo lá em Portugal, né? Inclusive incluindo o assunto agora do Jorge Jesus. Mas calma, segura a onda. Se inscreve no canal. Dá essa moral pra nós. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Então aqui, né? Se inscreve humildemente. Vamos bater a meta aí dos 800 mil inscritos. Assim que bater 800 mil inscritos, dois mantos sagrados sorteados no canal Mengão Melhor. Beleza? Então se inscreve aí, não esquece não. Vamos lá, vamos seguir a pauta sobre técnico do Flamengo. Acabei chutando um trepé aqui, tá gente? Vocês me desculpem. Quem sabe faz ao vivo. Ao vivo não é gravado, né? Mas enfim. Dirigentes do Flamengo iniciam neste domingo agenda cheia em pouco tempo na busca por um técnico. Marcos Braz chega a Lisboa para, ao lado de Bruno Esprindel, dar passos decisivos na busca pelo sucessor de Renato Gaúcho. Cara, nem me fale Renato Gaúcho, entendeu? Porque eu vou te contar. É chegada a hora de dar olho no olho, do olho no olho, né? Para os homens do que o Icon manda o futebol do Flamengo. Saem dos telefonemas e as mensagens de texto e entram em campo com os papos presenciais. Ao lado de Bruno Esprindel, Marcos Braz chega a Portugal e vai esquentar o clima na busca pelo novo técnico nos próximos dias. A dupla pretende, na pior das hipóteses, voltar no fim da semana da Europa com a missão de contratar um técnico praticamente concluída. Ou seja, se não for possível a assinatura de contrato, pelo menos o acerto verbal encaminhado. É o objetivo que o Flamengo tem nesse momento. Braz e Spindel amanhã, no caso hoje, domingo, né? Porque aqui quem escreve é o Rafa Flamengo e ele publicou... O Rafa Flamengo pegou a informação do Vene Casagrande e publicou no Twitter. Eu venho aqui e digo para vocês. Hoje, domingo, Marcos Braz e Bruno Esprindel vão se reunir com Bruno Macedo, que é o empresário de Jorge Jesus e também, é claro, de Carlos Carvalhal e é empresário de uma série de treinadores aí. Ele tem um network muito grande lá em Portugal. O agente está em Braga e vai se deslocar até Lisboa para conversar com os dirigentes rubro-negros. Vai ter também, é claro, a reunião com o Mr. Jorge Jesus. Inclusive, o Marcos Braz, ele chegou à Lisboa, deu uma entrevista a uma TV de Portugal chamada CMTV, que falou o seguinte, olha... E aí, Braz, vocês vieram aqui buscar o Jorge Jesus? O Jorge Jesus é uma opção natural do Flamengo. Então, assim, você vê que o próprio Marcos Braz, ele se contradiz um pouco. Porque ele fala lá, ah, porque não tem negociação. Realmente não tem negociação, então não tem como ele dizer, não. Ah, mas se eles vieram aqui buscar o Jorge Jesus? O Jorge Jesus é uma opção natural. Então, assim, é o que eu estou falando para vocês. A prioridade do Flamengo na Europa é o Jorge Jesus. Você vai aceitar? Você vai sair? Você não vai sair? Aí são outros 500. O Flamengo tem outros técnicos para estar analisando também. O próprio... a informação que vem também de uma pessoa próxima ao Jorge Jesus é que ele quer sair do Benfica, por conta de todos os problemas que estão acontecendo lá, e quer regressar ao Flamengo. Mas ele é orgulhoso. Não quer deixar o trabalho. Ah, perdedua, saiu, enfim. E aí o Braz vai lá tentar convencer o Coroa a voltar para o Flamengo, que não vai ser, claro, tarefa fácil. Então, por isso que ele fala, ah, porque Jorge Jesus é uma opção natural. Ele falou também na entrevista que tem outros nomes, tem um leque de nomes aí nas mãos do Flamengo, mas que o Jorge Jesus é uma opção natural. E é a prioridade do Flamengo. Só que ele não vai falar isso, porque aí depois não contrata. Ah, falou que é prioridade. Não contratou toda aquela situação que vocês estão cansados de saber. Cara, e o que acontece é o seguinte. Ó, informação do Benfica Zagrante. Segura a onda que tem informação ainda. A contratação de qualquer treinador dependerá da conversa olho no olho. Os dirigentes do Flamengo querem perceber se de fato o técnico tem as características que ele procura. Mas aí eu critico o Braz, porque ao mesmo tempo que ele procura o Jorge Jesus, ele procura também Paulo Sousa, Rui Vitória. Esse rapaz aí, tal de Rui Faria. E não tem nada a ver com o perfil, né? De jogo que o Flamengo tá buscando, marcação, pressão, perdeu a bola, pressiona. Marcação pós-perda da pós-de-bola pra não estourar lá atrás, tomar contra-ataque. Então, realmente não dá pra entender a busca. E aí, como eu falei com vocês ontem, o presidente do Benfica tá puto. Tá puto por isso. Porque, ó, chega lá em Portugal, o cara pergunta pro Braz. E aí, Braz? E o Jorge Jesus? E aí, Braz? O Jorge Jesus, né? O citaque lá dele, português. Ah, o Jorge Jesus é uma opção natural. Aí o presidente do Benfica, o Rui Costa, ídolo do clube, né? Ida da seleção portuguesa, vê um negócio desse e fica puto. Com um assédio que tá se tendo em cima do Jorge Jesus. Mas não tem que ficar puto também, porque quando vieram aqui, né? Que na época o técnico do Benfica era o Vieira. Buscar o Jorge Jesus? Teve assédio também, não sei o quê. Jorge Jesus, Jorge Jesus e acabou indo embora. E aí, vai ficar puto também. Essa foi a informação de Noiteiro do Flamengo. Se inscreve, se inscreve no sino, dá seu like. Valeu, galera. Isso é o Sérgio Brunegris. Mais tarde, eu volto.